Hoje vamos perceber o que são amostras enviazadas. Para tal, vim ao Museu do Ar da Força Aérea Portuguesa por existir uma ligação muito curiosa entre amostras enviazadas e um pequeno episódio da centenária história da aviação. Isto é matemática! Legenda Adriana Zanotto Olá, bem-vindo! Mas afinal, o que são amostras enviazadas e qual a sua ligação à história da aviação? Para o explicar, vou ter de me equipar. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando um avião regressava de uma missão de combate, era efetuada uma cuidadosa análise de danos. Isto era feito por forma a identificar os pontos mais frágeis e encontrar a melhor forma de reforçar o avião. Claro que seria muito mais simples reforçar todo o avião, mas isso criaria um pequenito problema. O avião ficaria demasiado pesado e nem sequer descolaria da pista. Pelo que a solução mais óbvia seria reforçar as partes do avião mais danificadas pelas balas, aquelas que apresentavam danos mais graves. Foi quando Abraham Wold, um matemático judeu austro-húngaro, refugiado nos Estados Unidos, teve uma ideia brilhante. Reforçar os aviões exatamente nas partes que não tinham sido atingidas pelas balas. Parece esquisito? Mas não é. Porquê? Bem, mas para isso temos de perceber o que é uma amostra enviazada. Há quem diga que a estatística é a arte de tratar dados. E porquê é a arte? Porque normalmente não temos todos os dados, não temos toda a informação. Imagino que quer saber qual é a média de horas que cada português passa por dia no Facebook. Se conhecermos o número exato de horas que cada pessoa gastou no Facebook em cada um dos dias do último ano, é fácil. Basta fazer a conta. O problema é que na prática é impossível obter todos estes valores. Em primeiro lugar, porque são muitas pessoas. Em segundo lugar, porque são muitas horas. E em terceiro lugar, porque a malta não vai querer dizer quanto tempo gastou no Facebook. É por isso que em estatística utilizamos amostras. Pegamos num número suficientemente grande de pessoas escolhidas ao acaso, perguntamos a cada uma delas quantas horas é que ela passa, em média, no Facebook, e fazemos a média para esse grupo. Desta forma, ficamos com uma boa ideia do valor médio para a população geral. Ainda assim, isto só resulta se a amostra for representativa da população em causa. Se para reunir esta amostra escolher ou acaso entre indivíduos com endereços de e-mail, não será seguramente uma boa ideia. Porquê? Porque estará a escolher apenas pessoas que têm um qualquer dispositivo de acesso ao Facebook. Quem não tem este acesso, provavelmente não está no Facebook e não estará representado nesta amostra. E assim sendo, os valores médios obtidos neste estudo não seriam fiáveis. Neste caso, dizemos que a amostra é enviesada. A amostragem é uma das ferramentas básicas da estatística. Ela é usada, por exemplo, para determinar a porcentagem de produtos defeituosos numa fábrica, em estudos médicos ou em sondagens eleitorais. Ter amostras enviesadas não é bom em nenhum dos exemplos anteriores, principalmente no último. Curiosamente, não são só os estatísticos profissionais que têm de se preocupar com amostras enviesadas. Todos nós usamos amostras todos os dias, mesmo sem dar por isso. A nossa perceção da realidade é formada com base no que observamos. Se vemos demasiados noticiários sensacionalistas, temos a tendência para achar que o mundo é mais perigoso do que ele é na realidade. Aquela é a nossa realidade. Aquela é a amostra enviesada que temos do mundo. A verdade é que, na esmagadora maioria das vezes, isto não é nada assim. Outro exemplo. Se trabalha no centro de emprego, é natural que ache que o mundo está, em geral, deprimido. Mais uma vez, isto acontece por estar a ver uma amostra enviesada do mundo. Quem está desempregado tem mais tendência para a depressão, por razões óbvias. Só mais um exemplo. Se um pescador lançar a sua rede e pescar mil peixes, todos com mais de 20 centímetros, não pode concluir que todos os peixes do mar têm mais de 20 centímetros. Muito provavelmente a sua amostra está enviesada, devido à malha da rede deixar fugir os peixes mais pequenos. E estes são exemplos mais ou menos óbvios. O problema é que muitas vezes não é nada claro que a amostra está enviesada. Quando vamos ao ginásio, temos a tendência para achar que a maior parte das pessoas estão em muito melhor forma que nós. Mais uma vez, estamos a formar uma opinião baseada numa amostra enviesada. Diante de todas as pessoas que frequentam o ginásio, as que estão em forma vão lá muito mais vezes. É por isso que estão em boa forma. Logo, se olharmos para a pessoa ao nosso lado, é bem mais provável vermos uma tablete de chocolate de alguém que frequenta o ginásio vários dias por semana do que a barriguinha de alguém que só lá vai uma vez por semana. E quando os astros se alinham? Acontece algo semelhante com os professores, que têm uma tendência para achar que os seus alunos, em média, são menos dedicados ao estudo do que na realidade são. Tal como no ginásio, os alunos que estudam menos acabam por passar muito mais tempo com o professor. Seja porque precisam de ajuda suplementar para compreender as matérias, seja porque repetem mais anos e mais exames. Já os bons alunos, muitas vezes, nem se fazem notar. Assim, um professor, num dia normal de trabalho, tem mais contacto com os alunos que estudam pouco do que com os bons alunos. O que cria uma impressão que os alunos, em média, estudam menos do que na realidade estudam. Agora, voltemos aos aviões. A ideia brilhante de Abraham Wold foi reforçar os aviões exatamente nas partes que não tinham sido atingidas pelas balas. Mas porquê brilhante? Porque Wold percebeu que a sua amostra de aviões era enviesada. Ele só estava a ver os aviões que tinham resistido ao combate. Infelizmente, muitos outros aviões não resistiam e não voltavam. Supondo que as balas acertavam nos aviões mais ou menos ao acaso, o facto de um avião ter danos numa certa zona e ter voltado era sinal que essa parte até estava a resistir às balas. Por outro lado, se sistematicamente os aviões que voltavam de combate não apresentassem danos numa certa zona, queria simplesmente dizer que os aviões que foram atingidos nessa parte não regressaram. E era exatamente aí que os aviões deviam ser reforçados. A melhor opção nem sempre é mais óbvia. Devemos parar e considerar a amostra que temos, só para ter a certeza que não é enviesada. Isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.